E aí, gente, oi meninas, a gente hoje veio aqui responder a TAG, casal, e eu não tô muito bem hoje, tô meio com dor de garganta, dor de ouvido, mas foi o único dia que eu e o Max conseguimos ter um tempinho juntos pra responder. Então, ele vai responder em inglês, né, eu vou tentar traduzir pra vocês. Let's go? Let's go. Ok. How you meet me? First time. I meet you in a club, night club. Explain, amor. Best club in the world, amica. When? In your party. Então, a gente se conheceu num club aqui em Londres, no Amica, numa noite de Ano Novo, há três anos atrás, e eu tenho até um vídeo contando como eu conheci ele, e foi a boa primeira vista, gente. Desde lá a gente se conheceu e nunca mais se largou. Ahn... Cozinho bem, amor. And come every time on time. I what? Come on time, I mean, it's very punctual. Ah, ok. Cozinho bem, vocês tão vendo, né? E eu sou muito pontual. Eu também, gente, muito mais detesto e esperado. E... Não, I'm gonna say what you think I like or not. O que que eu gosto no Max... É... Não vou falar pontualidade, porque ele não é. Não, 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 não. 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 E... O que eu gosto dele é que ele é super carinhoso, super amoroso, super preocupado comigo, e tá sempre preocupado se eu tô bem ou não. Então, tipo assim, ele... A gente que mora num país estranho, sem família, sem ninguém, é muito bom você ter uma pessoa dessa, principalmente sendo seu namorado, né? E namorado, né? Que a gente mora junto, mas... Eu acho que isso é a melhor parte deles. Ok. O que você não gosta, homem? O que você não gosta? Ah... You punch me every time. Que eu bato nele. Mentira, gente. Selmo, what you don't like on me? Ah, say this. I'm stressed, or... You think I'm... You're stressed. You're stressed. Amor. Expl... Amor. Explaine you. When you... I don't like when... When you're stressed and punch me every time. If you don't like something. Então tá, gente. Eu sou muito estressada e bato nele. É mentira. Eu sou uns tapinha de vez em quando. Ele falou principalmente quando eu tô na TPM, né? Mas é... É que eu sou meio estressada mesmo. Sou meio pavio curso. O que eu não gosto do Max é a demora. It takes so long to get ready, né amor? Principalmente quando a gente vem pra loja de manhã. Gente, eu sou a primeira a ficar pronta. E sempre fico esperando por ele. Então às vezes eu deixo ele até pra trás e venho. E... Então eu falo que... Isso aí me está muito. Aí meu dia já começa estressado. Vou fazer o quê? Né? Yes. Ele tá terminando de fazer um website aqui. Então tá, o que mais gosta, o que menos gosta. O que mais gosta é isso. O que você faz você, né? Outre esclame, né? Topicado. Tá cinco. Eu sou muito geloso Meu ciúme Amor, eu não sou geloso Eu sou geloso Diz ele que eu sou muito ciúme Sou mesmo, gente E o que mais me irrita nele Eu vou falar de novo A demora Ele demora muito Diz ele que é lenda Demora muito Pra você arrumar É pior do que ele Mas é Só isso também que me irrita nele Se alguém te dê Um ticket Para nós Onde eu gosto de ir Na Espanha Talvez no Caribe Sim, Caribe Ah, eu adoro praia Gente, tudo que tem praia eu adoro Então, hoje eu ficaria com carinho Porque a Espanha aqui pertinho dá pra ir toda hora E o Max E o Max Pra onde ele gostaria de ir Eu acho que é o Brasil Ele tá doido pra ir no Brasil E o ano passado E o ano passado eu fui sozinha Ele não podia ir Então ele tá doido pra ir pro Brasil Acho que se alguém chegasse hoje aqui contigo Ele iria pro Brasil E eu ia ter que ir junto né Conte algo engraçado que aconteceu com vocês Say something funny Happy with us Com a gente acontece coisa engraçada toda hora Mas eu vou falar sobre a Rumpsteak Sim, sim É muito engraçado Em abril a gente foi pro sul da França Eu penso em mudar pra lá um dia Então eu queria muito que o Max conhecesse Já que ele não conhecia ainda A terra da minha família e tal Eu tô sempre lá E a gente foi pra Nice, Cannes, Mônaco E no nosso último dia de viagem A gente tava em... A gente tava perto de Cannes Mas era uma praia assim Mais deserta Não lembro o nome agora Agora esqueci o nome E eu tava com muita fome Os restaurantes lá estavam todos fechados Que eles fecham entre almoço e jantar Tem essas coisas E eu não conseguia comer em lugar nenhum Até que eu vi um restaurante aberto Tinha um casal comendo O Max falou que não ia parar ali Porque só tinha um casal Fiquei nervosa Porque eu tava morrendo de fome Aí paramos no restaurante E... Gente, eu olhei no cardápio Eu nem olhei Eu falei assim Nossa, vi steak Eu falei Quero esse steak, né? E Max foi na minha Falou Ah, também quero isso Gente, quando chegou Era o Rump Steak Que ele é um... Um steak cru Ele é feito tipo de carne... Carne moída De... Sei lá Desses boi novinho E ele é todo temperado É uma comida gostosa Mas não pra quem tava morrendo de fome Que nem eu ali Então assim Gente, eu fiquei tão nervosa Porque fome já me deixa nervosa Fome já me deixa mal humorada Eu fiquei super mal humorada E Max foi lá Pediu pro... Pro cozinheiro fritar o meu steak Vocês imaginam o que que deu, né? Então voltando Que eu fui interrompida Eu fiquei com muita raiva, gente No dia assim... Eu fiquei com muita raiva Eu continuei com fome Depois a gente parou numa padaria assim Pra comer um pão, sabe? E... Mas foi muito engraçado Depois a gente viu muito dessa história Tá vendo? O que que dá? Eu tava lá morrendo de fome Em vez de olhar a coisa direito Pediu uma comida, né? Eu... Pediu uma comida que eu não sabia nem o que que era Mas tá bom É... Foi super... Acho que foi um dos episódios assim Mais engraçados que aconteceu com a gente Bom, então essa aí foi a tag casal Yes Não, amor? Look at the camera, amor Say hello to the girls Hello Então a gente vai responder aqui Amanhã é aniversário do meu amor Né? E... Eu espero que esse nosso relacionamento Que tem 3 anos dure bastante E... Breve ele vai tá falando português, né amor? Breve you gonna speak português Yeah To the girls Né? Eu espero que isso Então tá gente, ó Super beijo Fiquem com Deus E até nosso próximo vídeo Tchau